Olá pessoal, boa noite! Hoje é o dia do sorteio das artes feitas de a casca do coco Vou fazer do modo tradicional, no papelzinho Quero agradecer a todos que estão participando Boa sorte a todos! Sejam todos bem-vindos! Boa sorte! 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 Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estou preparando o sorteio. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje estou finalizando o sorteio das artes feitas da casca do coco. Vamos lá. 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 Vamos lá.